Fala pessoal tudo bem com vocês Thiago aqui mais uma vez vamos fazer mais um voo aqui né e já terceiras quase a terceira casa que eu estou fazendo a filmagem no mesmo bairro os clientes aqui estão procurando muito placa solar então tá ficando legal de fazer o trabalho aqui na sexta feira santa eu fiz a filmagem na fazenda né em 4k lá com opçãozinha ficou muito top semana passada agora fiz uma filmagem de um cliente no canto da fazenda praticamente colado né e essa aqui também é muito pertinho tá não é distante de onde que ele fez outra casa não os clientes estão descobrindo agora as placas solares né e tá ficando quase com obrigação colocar né aí dá uma visão de patro de minas as imagens linda lá mais uma placa solar é quase com obrigação tá colocando mesmo pessoal se colocar aqui na ponta do lápis no papel e calcular todo mundo tem que arrumar as placas solares para poder ajudar né o sol trabalhando de graça para a gente aqui é muito bom né então pessoal começar a levar que o drone aqui vou levar ele até 100 metros e isso subindo subindo a visão linda né gente lá no meio lá no final da tela lá você tá vendo a visão da ser mil né no cantinho mais abaixo aqui você vai ver a escola agrícola certo 15 imagens pessoal opçãozinho de parabéns como sempre né você verá uma imagem 4k com uma coloração bonita desse jeito a e o custo-benefício do drone ele é bem barato né em relação aos demais né gente preparar aqui agora vamos fazer um 360 né como de praxe a gente tem uma visão aqui da vida do drone né em 360 graus começando agora vamos lá girando aos pouquinho bem suave aí tem uma extensão da cidade né é só muito bonito viu eu queria tá lá em cima com o drone né mas infelizmente eu tenho só a visão dele mas a visão dele para mim tá suficiente tá muito legal ela o ptc2 ó a piscina do ptc2 lá o campo de futebol e começa a entrar agora tá vendo que imagem gente é muito top né esse prato de minas é lindo esse céuzão bonito azul é impressionante essas imagens então vou eu já curtinho pessoal é só para tá demonstrando aí as imagens para vocês tá bom a qualidade do rupi são zino né tem um excelente grande custo-benefício que não fica atrás hora nenhuma aí da jr da vida né essas drones mais avançados que tem né esse drone aqui ele não tem somente o vps né que é o visual position né service então ele não consegue voar em locais fechados em gps agora no local aberto com gps ele voa lindamente né já estamos descendo o drone aqui já vamos pousar pessoal deixe o like aí certo se inscreva no canal aperte aí o sininho das notificações plantar certo é sempre tá recebendo uma notificação do vídeo novo tá ok e é isso aí tamo junto pessoal abraçando pra vocês obrigado hein E aí 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 E aí